E aí, pessoal! Beleza? Cyber na área! Bora de mais um vídeo pro canal, dessa vez trazendo pra vocês aqui como é que faz Grog, galera. É, exatamente aí a pinga aí dos piratas, né? Aquela cervejinha marosa, birita, né? Famosa birita. E muito simples, pessoal. A gente tem aqui, ó, na minha frente um barril de água, tá? A gente vai precisar fazer. Claro que você tem que desbloquear a skill. Vou mostrar, inclusive, aqui pra vocês, rapidamente. Aqui, na parte de piracy, na parte de piratas, né? Você tem esse cara aqui, ó. Esse barrilzinho aqui que você tem que desbloquear pra fazer o Grog, beleza? Lembrando que pra desbloquear o pirata você tem que sair desbloqueando outras coisas aí. Se não me engano, é aqui que aparece. Deixa eu ver aqui se eu acho rápido. Não, acho que aqui na view. Isso, aqui, ó. Piracy unlocks piracy. Então você tem que desbloquear o barco. E pra desbloquear o barco você tem que desbloquear... Acho que era... Aqui, ó. Aqui na parte de construção, beleza? Você tem que rodar esse, esse e esse. Depois esse. Aí você vem no barco. Esse. Aí você vem aqui e desbloqueia todos esses daqui. Esses três aqui. Isso pra fazer o Grog, beleza? Com isso desbloqueado, você vem aqui, entra no inventário, né? Do barril. Você vai ver aqui Grog pra fazer. E aí você pode ver que ele é um consumível, tá? Só que esse cara é um buffer. E aí o que ele faz, cara? Olha só, vamos lá. Ó, ele aumenta insulation, damage e reduz o que você recebe de damage. Insulation, eu não lembro o que que é, tá? Mas eu entendo que é insolação. Então você pode ficar... Eu entendo que você poderia ficar no sol e você vai perder menos água, por exemplo. Algo assim. Não cheguei a contabilizar na prática se melhora ou não. Mas o damage é algo interessante, né? Porque você vai dar mais dano e você vai receber menos dano. Então, galera, é bom fazer isso aqui lá no barril do navio. Quando você estiver pirateando nas ilhas aí, fazendo mapas do tesouro. Essas coisas, quests, etc. E aí, bora lá ver como é que faz. E aí ele fala aqui, o que que você precisa? Ceps e água. Ceps é açúcar, tá? É qualquer tipo de açúcar, tá? Então, é... Água? Você fala, pô, já tô num barril de água, eu preciso de água? Sim, galera. Precisa por quê? Porque, na verdade, é meio que o recipiente que... Que vai virar como se fosse uma garrafa vazia, vai. Mas não, porque ele vai te dar uma garrafa no final. Ele não vai consumir o seu recipiente, o seu cantil, jarro, odre, enfim. Então, vamos lá. Sem mais delongos. Aqui não, não é aqui. Acho que tá aqui. A gente tem açúcar. No nosso caso, é sugar, né? Que é esse... Esse negocinho aqui. Lembrando que tem vários tipos de açúcar diferentes. Aí a gente coloca o açúcar aqui. E coloca a água. No meu caso, eu tô aqui com um jarro de água. E, inclusive, ele acabou de encher. Aí, habilitou aqui pra fazer, ok? Habilitando pra fazer, você... Eita, velho. Pra onde foi o meu jarro? Ah, não. Tá fazendo. Esfarce. Então, é isso, galera. Aí, ó. Terminou de fazer. Ele demora um tempinho, tá? E aí, você tem aqui o seu álcool aí. A sua birita, né? Só que tem uma errata aqui, galera. Que eu, na verdade, nem notei que isso acontecia. Porque eu tava fazendo com o Odri, tá? E aí, me lasquei porque consumiu o meu jarro. Ele consome o pote, de fato, que você coloca. Ó só. Eu tenho três aqui. Eu tava fazendo tinta, né? Ó. Pra quem não acompanhou, tem como fazer tinta. E como trocar tinta da lâmpada. Deixando no card aqui em cima. Dá uma conferida no vídeo depois. Tá? Bem interessante. Bem legal. Porque a lâmpada é mó horrível. É mó cor horrível. Enfim. Vou usar aqui, então, Odri. Não tinha reparado o que tava perdendo. E aí... Não sei se vocês sabem. O jarro. A jarra, né? Vale dois Odri. Cabe duzentos de água. E aí, agora eu usei o jarro e perdeu. Então, ó. Tem dois aqui, né? Quando ele terminar de fazer, ele vai me dar o alvo. Mas vai perder o Odri. Mas tá aí fazendo. A gente vai ver que ele vai terminar. E aí, vai perder, de fato, o Odri. E eu tenho um aqui que eu acabei de fazer, né? Pra consumir normal, é só você ir lá e beber. Aí você fica com meio balão assim, ó. Se liga. Fica vendo coisas. Tá rodando, né? Tá ventando. Imagina no mar, né? Isso aqui vai ficar interessante no meio da tempestade, né? Mas, cara. Você fica resistente a dano. Fica resistente a dano. Você dá mais dano. E você sofre menos insolação. Então, é um negócio. É um buffer. Que tem um contra. Que é a visão aqui um pouco doada. Ó, tanto é que já parou. Ó, já fiquei legal soltar as folhas, né? É, subindo aí na frente agora. E tem um buffer. Você pode ver ali no canto inferior direito. Que agora tem um buffer. Você consegue até apertar H. E ver o que que você ganhou. Ó, você tá bêbado e tal. Ó, o dano reduzido. Você dá mais dano. Ó, você não sente fome. É, você não sente frio. Ou fome. Ó, isso daqui eu não sabia, galera. Isso aqui eu tô vendo agora, tá? Isso é bem interessante, tá? É, tem ali o buffer do sextant também. Que eu mostrei num outro vídeo. Pra quem não conferiu, olha o card aí em cima. De novo, beleza? Muito interessante. Muito útil, beleza? E tem um negócio ali da minha idade. Que eu tô com seis anos. Então, esquece. Tá? Então, galera. Show de bola. Não passa frio. Não passa fome. Dá mais dano. Recebe mais dano. Ok? Então, ficou aí a dica. Eu fico por aqui. Se curtiu, já deixa aquele joinha maroto. Se for novo, já se inscreve no canal aí. Não esquece de clicar no sininho. Pra receber as notificações, beleza? Fica aqui com essa dica rápida. É isso aí. Obrigado por assistir. Valeu. Falou. Tchau. 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 Tchau.